Ela não faz mais amor, ultimamente ela só transa se descer Picionou e por isso virou piranha Ela não faz mais amor, ultimamente ela só transa se descer Picionou e por isso virou piranha Olha só Se ela tá no filme jogando a bunda, não julga Se ela tá no filme jogando a bunda, não julga Se ela tá na revista, não julga Não julga, não julga Ela tentou amar, mas ele foi virada puta Ela tentou amar, mas ele foi virada puta Se ela tá no filme jogando a bunda, não julga Se ela tá na revista, não julga Ela tentou amar, mas ele foi virada puta Ela tentou amar, mas ele foi virada puta Assim ó, sequência do bala, só pra matar Ela passa o tempo todo, com o telefone na mão Ela fica o tempo todo, com o telefone na mão Fazendo pose Cara, um coraçãozinho jogação fazendo pose Cara, um coraçãozinho jogação fazendo pose Cara, um coraçãozinho jogação Ela passa o tempo todo, com o telefone na mão Ela fica o tempo todo, com o telefone na mão Fazendo pose Cara, um coraçãozinho jogação fazendo pose Cara, um coraçãozinho jogação Assim, 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 então vai Então vai, então vai Ela quer brotar no meu barraco Conhecer meu vapo Ela quer brotar no meu barraco Aê, é ele mesmo, hein? É o Jago Saraújo, rei das faixas De bandido cachorro malvado Aê, é o DJ De bandido cachorro malvado Aê, é o DJ Aê, é o DJ